O acidente aconteceu aqui no Macro Anel Rodoviário, na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Agentes da CCR, MS Vias e também militares do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal foram acionados, pois este caminhão aqui, ele acertou a traseira do outro e devido à colisão, houve vazamento de combustível. Olha só, há óleo escorrido em boa parte da pista e então a pista fica muito escorregadia e em casos como este é feita a limpeza dessa via para que então possa ser liberado o trânsito. Nós percebemos que inclusive, neste momento, o fluxo de veículos foi interrompido nos dois sentidos. Devido à violência do impacto, essa parte aqui do tanque de combustível foi justamente o local que acabou sofrendo uma avaria, houve uma rachadura na parte de baixo, os funcionários da empresa estão tentando fazer a manutenção para evitar que vaze mais óleo. A violência da batida foi tamanha que o motor da carreta ficou ali para baixo, caiu, né, inclusive juntamente com o cardã. A gente dá uma volta aqui para mostrar como é que ficou a frente da carreta, né, ficou completamente destruída, mas nós percebemos que o local em que fica o motorista ficou preservado. Então, por isso que, no caso, ele passa bem, apesar da via estar interditada, como eu disse anteriormente, há um desvio feito pela rua lateral e os caminhões e carros acabam passando por aquela localidade, ora de um lado da pista, ora do outro lado, nesse acidente que, felizmente, não houve vítimas graves e nem feridos, na verdade. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.